Boa noite. O caderno regional começa mostrando um perigo para pedestres de Santos. Marquises de antigas construções no centro estão sem manutenção e quem passa pelo local teme desabamentos. Nas edificações do centro histórico, memórias do passado pouco preservado. Um risco que às vezes muitos nem percebem. Basta dar uma olhada em certas marquises castigadas pela ação do tempo e sem nenhuma conservação. Não pode ficar assim não. Dá medo de passar embaixo e cair a qualquer momento? Eu não posso não. Eu passo sempre de longe. Isso é um risco para a população e é um perigo até para o próprio poder público que pode acabar pagando uma indenização por conta de uma marquise que pode cair na cabeça de alguém e machucar uma pessoa vindo até matar. E o advogado tem razão. Em 2011, a marquise deste estabelecimento na Praça Barão do Rio Branco despencou em cima de um homem que passava por aqui. A vítima morreu na hora. Depois do acidente, algumas marquises foram retiradas, mas a maioria continua esquecida. A da Igreja Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, é uma delas. Está bem danificada e com infiltrações. Tem umas bem feias mesmo, bem precárias. Dá até medo de passar por baixo. A situação das marquises preocupa principalmente quem trabalha no centro e passa a pé por aqui todos os dias. É um risco para a população. O poder público muitas vezes esquece, deixa de lado as pessoas. As pessoas acabam se arriscando, já houve episódios tristes, consequências até morte. Então, a melhor coisa é a fiscalização. Sobre a fiscalização, a Prefeitura afirma que segue uma lei complementar de 2001. Todos os proprietários de imóveis da cidade são obrigados a apresentar um laudo de vistoria técnica que constata o estado da construção. Se a estrutura tiver algum risco, deve ser demolida ou restaurada. Há quase duas semanas, funcionários dos Correios da Baixada Santista e Vale do Ribeiro estão em greve. A categoria reivindica a manutenção dos direitos trabalhistas e reajuste salarial de 8%. Trabalhadores fizeram passeata no centro e se reuniram em frente ao fórum da cidade. O sindicato da categoria afirma que 400 funcionários dos Correios estão de braços cruzados desde o dia 20 de setembro. A paralisação nas agências chega a 80% em cidades como Santos, Praia Grande, Cubatão e Mongaguá. O nosso pedido é 8% de reajuste, vale alimentação de 45, vale cesta de 440 e a manutenção da assistência médica nos modos que ela é até hoje. A campanha salarial acontece em 23 cidades da Baixada Santista e Vale do Ribeiro e, por enquanto, não tem previsão para acabar. Amanhã tem uma intermediação. Vamos ver se eles vão apresentar, de fato, uma proposta para os trabalhadores. Em nota, os Correios confirmam presença na audiência de conciliação marcada para amanhã. Quanto aos serviços, apenas os de hora marcada, como o SEDEX 10, estão suspensos. Representantes da sociedade, organizações sociais e de empresas participaram do Fórum Municipal Lixo Zero, hoje na OAB Santos. O Fórum foi aberto ao público. Durante todo o dia aconteceram painéis, todos com o objetivo de mostrar as boas práticas que estão sendo feitas na cidade para reduzir a produção de lixo. O objetivo do Fórum é focar nas boas práticas da cidade. Para além dos problemas que nós temos, que realmente existem e são graves e urgentes, quem são os grandes atores que fazem acontecer? Desde cidadãos até ONGs, instituições, empresas, igrejas. Então, a gente está aqui hoje celebrando essas boas práticas existentes e pondo esses atores para conversar, dialogar e fortalecer esses elos. 15 mil toneladas de resíduos são produzidos por dia em Santos. A grande questão mesmo são os resíduos, os pequenos resíduos, inclusive. Estamos agora há pouco debatendo no intervalo sobre a quantidade de resíduos sólidos que tem na praia, nas nossas praias. E a necessidade de ter um levantamento, inclusive, para fazer uma limpeza disso, porque isso tem uma interferência e isso leva a sujeira o resíduo para o oceano. Então, veja, é uma coisa que vai desde os nossos lares até a praia, quer dizer, no dia a dia nosso. Então, a importância é a conscientização, é a conscientização da população. São Vicente ganhou hoje um consultório oftalmológico para atender pacientes com até 19 anos. A unidade oferece exames como acuidade visual e mapeamento de retina. Os interessados devem passar por consulta na unidade básica de saúde mais perto de casa. O prefeito Pedro Gouveia falou com o Caderno Regional sobre a inauguração. Mais um equipamento de saúde que a cidade de São Vicente entrega à população. Esse é com uma parceria com o Rotary. Isso tudo mostra o quanto que a cidade de São Vicente está aberta para essas parcerias, para que a gente possa incrementar não só o serviço da saúde, mas outros serviços. A gente vai conseguir dar uma qualidade no atendimento. São equipamentos que foram doados para a prefeitura caríssimos, investimentos altos. para que a gente possa dar um melhor atendimento à população, para que a gente possa ter uma saúde de ponto, uma saúde de qualidade para a Municipalidade de São Vicente. O Centro de Especialidades Médicas Infantis de São Vicente fica na rua Polidoro Oliveira Bittencourt, número 299, na Vila Margarida. O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 5 da tarde de segunda a sexta-feira. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje à tarde pedido da defesa para suspender o afastamento de Aécio Neves do Senado. A decisão foi tomada no último dia 26. O STF também determinou o recolhimento domiciliar noturno do Tucano. A base do governo na Câmara promoveu hoje mudanças na Comissão de Constituição e Justiça para garantir que a denúncia contra o presidente Michel Temer seja rejeitada. Veja este e outros destaques no Brasil em um minuto. O Partido da República retirou da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o deputado Jorginho Melo, que votou contra o presidente Michel Temer. Ele foi substituído por Edson Moreira, que teve posição favorável a Temer no plenário. A Câmara avalia se autoriza a abertura de processo contra o presidente. O ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho, afirma que a Petrobras pode ser privatizada em um futuro próximo. A medida, entretanto, não seria adotada ainda durante o governo Temer, que é apenas depois de um estudo de impacto. O juiz Sérgio Moro disse em discurso nos Estados Unidos que o período da ditadura militar no Brasil foi um grande erro. Moro também afirmou que a primeira fase da Lava Jato, que está sob sua responsabilidade, deve ser concluída em breve. Oportunidade para quem pretende se capacitar e crescer no mercado de trabalho. Até sábado, o SEBRAE promove a Semana do Empreendedor na Baixada Santista. Eu converso agora sobre o assunto com o gerente regional da entidade, o Marco Aurélio Rosas. Marco, boa noite. Obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Essa capacitação é voltada para quem? Para quais profissionais, Marco? Boa noite, Lino. Muito obrigado pela oportunidade. Essa Semana Nacional do Empreendedorismo é voltada para aquele que tem a intenção de abrir ou melhorar a empresa já existente. E até mesmo aqueles que têm a intenção de regularizar a sua situação fiscal, a sua situação econômica. Enfim, a ideia da Semana Nacional do Empreendedorismo é para quem já tem e para quem pretende abrir um negócio. Ou seja, ele pode não ser um empreendedor, mas está pensando em se tornar empreendedor, pode também participar. Pode participar, deve participar, porque as ideias ali serão aprimoradas para que ele não faça parte daquelas estatísticas brasileiras de mortalidade de pequenos negócios. Que era de quantos... era de um ano, até pouco tempo atrás ainda, é assim? No estado de São Paulo, de cada 100 empresas abertas, 23 fecham as portas nos primeiros dois anos. Nos primeiros dois anos. Nos primeiros dois anos. Quais os temas que vão ser abordados lá para essa capacitação? Bom, a ênfase dessa capacitação é gestão, uma gestão eficiente, um planejamento eficiente e um comportamento empreendedor eficiente. Ou seja, são as três características que nós encontramos, infelizmente, deficitárias naquelas empresas que quebraram. Eu ia perguntar isso, quais são os erros mais comuns que as pessoas acabam cometendo, Marco? Geralmente, Irineu, existe uma questão onde eu tenho um conhecimento técnico muito grande e aí eu abro uma empresa. Deixa eu te dar um exemplo. Eu faço muito bem o pão e abro uma empresa. Saber fazer pão é essencial, mas entre fazer o pão e abrir uma empresa... É completamente diferente. Exato. E aí cabe essa pitadinha de gestão, essa pitadinha de empreendedorismo. E a gestão, né, Marco? Exatamente. Porque a maioria das pessoas às vezes não tem esse conhecimento, né? Exatamente. É para isso que não só nessa Semana do Empreendedor, mas que o SEBRAE capacita essas empresas para que elas façam a economia girar. É importante essa capacitação nos momentos de recuperação da economia, como a gente parece que vai passar até agora, Marco? Exatamente. Se a gente considerar que na nossa região 99% dos CNPJs abertos são micro e pequenas empresas, veja que a base da nossa economia está nelas. Ou seja, a base da economia nacional está na micro e pequena empresa. Então, o fomento a ela pode fazer com que nós tenhamos ótimos resultados para a economia brasileira. A recuperação que a gente teve na economia foi principalmente na área de serviços, principalmente, né, Marco? Exatamente. Quer dizer, o primeiro que se recupera é a área de serviços. A área de serviços. E tem um boom também para o interior do estado de São Paulo e em outros estados que foi a agricultura. Mas no nosso caso aqui é a área de serviços. O agronegócio ainda é importante. Ainda é importante. É muito difícil ainda abrir o próprio negócio? Essa é uma reclamação comum, né, dos empreendedores, principalmente. Exatamente. A gente tem o que a gente chama de excesso de burocracia. Até é bom você dizer isso, porque hoje a gente ajuda as prefeituras a implementar o que nós chamamos de via rápida empresa, onde o empreendedor leva o documento num lugar só e nesse lugar isso é distribuído para os órgãos estaduais, municipais e federais e isso tem uma celeridade no processo de abertura. Qual a média que se leva para abrir uma empresa hoje? Depende muito do setor, mas em média hoje no Brasil 60 dias. E pode chegar até 120 dependendo da atividade. É muito ainda, né? É muito tempo. Tem países aí que você consegue em uma semana, cinco dias, a vez. Exatamente. Tem cidades no estado de São Paulo que tem esse via rápida empresa que consegue o alvará no mesmo dia. Agora, segundo pesquisa do Sebrae, estou lendo aqui, as micros e pequenas empresas do estado registraram um aumento de 6,6% no faturamento no mês de maio. Em tempos de crise e de grande concorrência, como se diferenciar no mercado para também tentar crescer, Marco? Eu acho que esse é o ponto ideal. Quando chega um empreendedor nos nossos balcões e que pretende abrir um negócio, a primeira pergunta que nós fazemos para ele é esse. Qual é o seu diferencial? Afinal de contas, nós, enquanto consumidores, compramos o pão na padaria A e não compramos na B porque lá tem uma diferença. Pode ser que seja mais próximo, pode ser que seja mais barato, pode ser que seja mais gostoso, mas é exatamente isso que faz das micro e pequenas empresas mais competitivas. Elas podem mostrar ao mercado de forma muito mais rápida o seu diferencial e esse diferencial é o fator de sucesso e até o sucesso dos negócios. É importante também fugir dos modismos, Marco? Sem dúvida. O que de tempos em tempos a gente vê, o sorvete que está na moda, a coxinha que está na moda e tal. É preciso ter cuidado com esse tipo de modismo. É preciso ter cuidado. Às vezes essas modas podem nos levar a grandes erros. Agora, como evitar isso? Fazendo um bom planejamento. Antes de empreender, fazer o planejamento é essencial. Seja um negócio de moda ou seja um negócio mais convencional ou seja uma startup, por exemplo. É fundamental o planejamento. E a pesquisa de mercado é importante também, Marco? Sem dúvida. Pesquisar o que o consumidor... Que muitos não fazem, na verdade. Exatamente. Saber qual é a necessidade do mercado, é mais ou menos por aí, não é? Exatamente. E às vezes eu faço essa pesquisa de mercado na minha família e em algumas vezes a minha família não pensa como o mercado pensa e aí ocorre uma série de erros. Então, a pesquisa de mercado é essencial, Irine. Até para você conhecer a concorrência que você vai ter no seu negócio, que você está futuramente pretendendo abrir, não é, Marco? Três pontos essenciais. Mas cliente, pesquisa de mercado, fornecedores que é fundamental e também os concorrentes que também ditam aí a regra do mercado, né? As pessoas que tiverem alguma dúvida, como fazem para entrar em contato com o Sebrae, Marco? Pode ligar no Sebrae, no nosso escritório que fica agora na Avenida Washington Luiz, número 176, no telefone 013-3208-0010. E também tem um site que o pessoal pode acessar, não é? Sim, é www.sebrae.com.br. Marco, muito obrigado, viu, pela sua participação. Marco Aurélio Rosas, gerente regional do Sebrae. Obrigado, viu? Obrigado, Irine. Muito obrigado à Santa Cecília TV pela oportunidade. Uma boa noite para você. Boa noite. O fim de semana promete muitas emoções com bola rolando na tela da Santa Cecília TV. O aperitivo vai ser a primeira Copa Sócio Rei no sábado de manhã e que vai ter a participação de 60 inscritos. Você confere ao vivo a final dessa competição do programa do Santos Futebol Clube. Depois, às quatro da tarde, as Sereias da Vila decidem o Campeonato Paulista contra o Rio Preto. Na primeira partida, um a um no interior. Agora em casa, as meninas querem dar o troco nas adversárias que levaram a melhor no final do ano passado. As atuais campeãs brasileiras suaram a camisa. O treino foi intenso e vai continuar assim durante toda a semana. Treinamentos inteligentes voltados para o que será necessário na partida para que possamos terminar o ano com chave de ouro. O empate fora de casa contra as meninas do Rio Preto foi um bom resultado para as Sereias da Vila. Mas elas sabem que para levantar a taça, é preciso caprichar nos preparativos. Foi uma partida típica, né? A gente não está acostumado a jogar num campo tão alagado como foi. Parecia polo aquático, mas a gente conseguiu se portar bem e conseguiu colocar em prática. A gente trabalhou durante a semana. Nosso principal objetivo era trazer a disputa, não em desvantagem, para o jogo final. Lógico que com um gol tomado no final da partida, a gente momentaneamente saiu de lá um pouco triste, mas o jogo está aberto. Agora são os 90 minutos nos nossos domínios. Sereias da Vila e Rio Preto fazem o repeteco da decisão do Campeonato Paulista de 2016. A rivalidade com a equipe do interior é grande. Mas decidir em casa com o apoio da torcida no alçapão da Vila Belmiro pode fazer a diferença. Vai ser para marcar, para poder fazer história, espero que a Vila esteja cheia, para a gente fazer um grande jogo. Foram cinco jogos até agora contra elas. Duas vitórias para o Santos, duas para o Rio Preto e um empate. Está equilibrado? Está, está bem equilibrado. São duas equipes fortes, né? Que estão sempre chegando em finais e tudo mais. Mas eu estou prevendo, estou confiando aí que a gente vai ser campeão. As Sereias da Vila entram em campo em busca do título paulista no sábado, às quatro da tarde. Mais uma vez, a Santa Cecília TV vai transmitir o jogo ao vivo e com exclusividade. De maneira geral, a gente sempre tem o apoio da Santa Cecília. E nesse momento final aí, é muito importante. A modalidade está ganhando cada vez mais visibilidade. E mais uma vez, muito obrigado a vocês. E no domingo, tem mais futebol na Santa Cecília TV. Você acompanha ao vivo com exclusividade, a partir das 10 da manhã, Santos B e Mirassol pela Copa Federação Paulista. Na última rodada, empate de um a um entre as equipes no interior. A partida na Vila Belmiro abre o retorno. Para a sequência da competição, o Peixe ganhou dois reforços. O atacante Lohan, de 22 anos, começou no Guarani. O meio campo João Pedro, de 20, foi revelado pelo Flamengo e passou pela base do Santos. Eles assinaram um contrato até maio de 2020 e podem disputar a Copa Federação Paulista. Depois da folga, o time iniciou os preparativos para o jogo contra o Mirassol. Domingo, às 10 da manhã, na Vila Belmiro. O Santos B é o terceiro colocado no Grupo 6. Vencer para subir na tabela é a meta do time. A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pela Santa Cecília TV. O Jardim Botânico de Santos completou 23 anos e o fim de semana foi marcado com programação para todas as idades. Como todo aniversário, os 23 anos do Jardim Botânico teve bolo e parabéns. Quem visitou o ponto turístico pode acompanhar uma programação para todas as idades. A feira de orgânicos que acontece aqui uma vez por mês, há seis anos, teve uma edição especial. Tomate, alface, espinafre, beterraba, cenoura, tudo sem agrotóxico. Foi a minha mãe que começou a educação dos produtos orgânicos na nossa alimentação, quando a feira veio para cá. Que era os domingos, todo primeiro domingo do mês, depois mudou para o sábado. E aí eu comecei a vir com ela para comprar também, então ela comprou uma parte para ela, comprou uma parte para mim. Os alimentos duram muito mais. Frutas e verduras vindas diretamente dos produtores, como essas que são de Mogi das Cruzes em São Paulo. A proximidade que você tem com o consumidor torna o processo mais agradável. Você conhece quem está consumindo, o consumidor conhece quem está fornecendo, da onde e qual a origem do produto. E acho que essa comunicação entre os dois torna ainda mais valioso um produto que é feito com tanto cuidado. Os visitantes também puderam conferir uma feira de orquídeas e uma exposição de carros antigos. A criançada se divertiu na escalada em árvores. Às vezes dá um pouco de medo para subir na corda, mas depois você se aguenta e sobe. Foi difícil? Não. Primeiramente a gente explica um pouquinho do que a gente está fazendo, qual é o nosso trabalho. Do equipamento que a gente usa para trabalhar, que são essas cordas, são cordas especiais, são cordas de segurança, que aguentam 2.500 quilos. A importância do capacete, qual é a função do capacete. E a técnica, que é uma segurança para a gente trabalhar na árvore no dia a dia. Explicar qual é a nossa função do trabalho. O que a gente faz no dia a dia para tentar despertar um pouquinho neles essa questão ambiental também. Saber qual é a importância da árvore, qual é a importância da segurança que envolve tudo isso, que é o nosso trabalho no dia a dia. O Rotary Santos Praia fez a doação de 60 mudas de IP. 16 foram plantadas nesse bosque. O plantio de árvore são exemplos, inclusive, para a juventude que a gente está plantando, está deixando para eles, que é para ajudar nessa época tão poluída que a gente vive. Então isso aqui vai servir para amenizar. O IP, como é árvore símbolo da cidade, a gente está priorizando até todas essas parcerias, compensações ambientais, quando acontecem, para que seja destinado para essa árvore. E é bem legal que a gente consegue fazer essa movimentação paisagística na cidade. O Jardim Botânico Municipal possui 90 mil metros quadrados de muita área verde. São mais de 300 espécies vegetais. Dividido em 20 coleções, então a gente tem coleção de pau-brasil, tem coleção de palmeiras e várias outras árvores. Aí temos a fauna nativa aqui, de saguês, saruês, lagartos, os teirus que falam. Então tem uma fauna também nativa aqui, que acaba nos visitando aqui, nos contemplando. E pássaros, então, quantidades enormes de pássaros, vários tipos de pássaros, muito, muito pássaros. É a alma botânica e florestal e ambiental do nosso município. A gente costuma dizer que o Jardim Botânico é o pulmão da nossa cidade. E mais do que isso, ele alia a questão ambiental à questão também de práticas esportivas. Não é difícil a gente ver ao longo de todo o dia, desde manhã até o final da tarde, as pessoas se utilizando desse belo ambiente para poder também praticar suas atividades esportivas, em especial caminhada, corrida. Então o Jardim Botânico é realmente um símbolo para a nossa cidade e um patrimônio de todos os santistas. Antes do encerramento, uma pequena correção. O Santos B disputa a Copa Paulista de Futebol e não Copa Federação Paulista, como dissemos há pouco. Feita a correção, a edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado sobre as notícias de Santos e região, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã e espero por você. Tchau. 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 Tchau.